Aê lá, lái lái lái, lái 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 aí lái 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 Vou ir lá no morro Eu me bearings com meu amor Mas foi lá no morro que eu me varrei com meu amor Com meu amor Bela, linda Como uma flor se abrindo no amanhã de sol O arvalho tocava seu corpo Perfume da lava Mas perfume doce e louca Perfume da lava Um doce de loucura Apreciei a sua beleza E ela me conteve Esteve-se sempre no meu lado Não havia beleza menina E ela me olhava no morro Ela me olhava no morro Ela me olhava no morro A CIDADE NO BRASIL